Bem-vindo com o YouTube, chamo de volta com o Metroid Other M Bom, na verdade eu estou gravando o segundo vídeo hoje Porque, bom, eu não salvei, antes de continuar Vou continuar até porque o jogo está bom pra caramba Estou gostando das surpresas, da relativa complexidade Apesar de ser um pouco confuso na minha opinião E, bom, eu confesso que nesse momento eu estou suando Mas não é suando de tensão, é suando de calor mesmo É um calor infernal da porra aqui Opa, trancou a porta aqui Ih, agora estou começando a suar de tensão mesmo, hein Corre, Samus Rapaz, e agora? Eu acho que entrei aonde eu não deveria ter entrado, hein Opa, o que é isso aqui? Um bichinho aqui no... Vamos averiguar aqui De repente tem algo pra gente olhar Vamos ver É só pra olhar esse bicho, né Opa, soltei ele Que merda Soltei, mas matei Nossa senhora Será que tem algo aqui dentro? Não dá pra entrar aqui dentro Ah, que cocô Bom, eu destruí o bagulho, cara Opa Tem uma... Tem uma porta aqui Será que é pra usar as permissas também? É, é pra usar as permissas também A porta é do mesmo modelo que o outro Bom, acho que eu fiz merda aqui, hein Acho que é pra voltar pro Breeding Room, né Deixa eu voltar pra lá de novo A porta fechou aqui na minha cara Não tem mais como voltar, né E agora? Será que é pra destruir alguma coisa aqui? Vamos averiguar Não tem nada Não tem nada Nada, 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 nada Tá, e como eu vou sair daqui agora? Eu cheguei aqui num ponto Onde não dá pra sair Qual que é isso aqui? É uma escada? Não Parecia ser uma escada Vamos olhar aqui com calma Vamos ver Nada demais até agora Nada de nada Cara, o que que eu fiz? Eu não devia... Será que... Eu não devia ter feito isso, hein Pula pra cá Ah, tem um buraco aqui Claro, claro É óbvio É óbvio que tinha um buraco É claro, né Como eu sou burro, né Tem uma bifocação aqui na... Nessa parte aqui Mas bom Parece que não dá pra acessar, né Então vamos vir pra cá Ah, voltei? Voltei pro lugar de onde eu tava Entendi agora O que eu tenho que fazer? Será que eu posso entrar aqui, então? Bom, se eu podia entrar no outro buraco Não pode não? O que que eu posso entrar nesse? Ah, esse aqui tem uma abertura, né É diferente Entendi Esse aqui não Esse é fechado, né Mas será que dá pra destruir? Não, não dá Não podia dar, né Bom Voltei pra parte dos tatus Opa Mais tatus? Pra olhar? Bom Olha, Samus Porra, esse controle tá foda hoje, hein Vamos procurar com calma Tão se mexendo Acho que tá mexendo ali Parece que... Samus Por favor, olha pro lado Mas faça silêncio Olha lá, hein Caralho Bosta de controle Ai, no próximo vídeo eu vou trocar o controle Ou então Melhorar É Como eu vou dizer o nome do negócio? Sensibilidade, né Acho que é isso Acho que eu não sincronizei direito essa merda Tá, eu sei que tá se mexendo, mas Nossa, mas não olha também Puta que pariu Ah, não quero ficar preso Samus Me obedeça Vai pra lá Achei Tá aí, ó Ai, que bonitinho Um Mugol Do Final Fantasy Ai, que bonitinho Ai, que penalta Aí o Samus vai ficar aliviado E vai virar um monstro Tá virando um monstro muito feio Não, fugiu Opa Ah Tá aí as As ordens doada Ele destrancou essa porta aí O Mugol voltou Será que ele vai nos acompanhar? Ah Ele tá com o olhar meio sinistro agora, hein Não tô gostando disso Samus Samus Vai embora Não tô gostando Ué Bom Samus entrou pela porta E tem tipo um campo de força aqui me impedindo de voltar, né Ok, então Vamos passar Cara Cara, tá muito estranho isso aqui Aquele Mugol ali Tava me olhando com uma cara muito sinistra Bom Bom, ali é Ah Meu Deus Quanto mosquito Saiu daqui Opa Não posso passar? Larga Filha da puta Eu adoraria ficar, mas Tem outros Ah Vai, vai, vai Será que eu tenho que destruir alguma coisa aqui? Vai, 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 vai Tem um negócio ali, hein Pensamos que tá apontando Larga Ah Vamos lá Vai, atira Não Não Pera da puta Vai com essa merda Mentira essa merda Ai, meu Deus Vieram mais mosquitos Parece que eles estão maiores Parece que eles estão maiores agora É uma impressão minha Bom, vamos lá De novo, hein Trava nele Trava, cara Que controle da porra Caralho Ah, eu odeio quando isso acontece Meu Deus Aí tem que synchronizar de novo Ajustar a sensibilidade Ai, meu Deus Mas eu não vou parar agora não Só pra isso, né Eu tô meio ocupado agora Vamos lá Vindo uma mosquita aí Esperar sossegarem um pouco aqui Vai, atira Vai Aê Eles ficam quer Eles ficam esperando, né Parece que eles querem que eu destruo a casa deles Bom, mas Não sejam por isso, né Destruir agora essa merda Só mais um tiro e Beleza Acabou Ah, é Ah, tem que destruir o outro, né Eu acho Suponha, né Que seja isso Vamos lá Tentar destruir o outro Cadê o outro? Tá aí Trava aí Mais um Mais um Pô, dá pra dar três tiros seguidos Ah, para Opa, tá brilhando aqui, hein Minha localização Tem um bichinho aqui É que é pra entrar aqui Ou é aqui Ah, aqui tem uma passagem, né Uns bichinhos saindo Ok Que isso Vamos averiguar Se a Samus deixar, né Óbvio Vamos interagir então com o terminal É o que a Samus está pedindo Interage aí Vai, Samus Por isso que eu estava sendo barrado, né Pelo campo de força, né Não é no campo de força Era uma parede invisível Por isso que eu não estava conseguindo passar, né Ok, então Interessante isso, mas Ó, meio que desnecessária, né Suponha que seja para atirar ali com um míssel Se travasse, né Vai, atira Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai, caralho Bom Que isso Matei os bichos Paralisei eles, né Que merda Mas pelo menos Garantiu nosso acesso aí Pela porta Chegamos num lago Um lago Meio sinistra, né Tudo aqui está sinistra, né Vou andar na água aqui Tá a cachoeira Opa, mais mosquito Ah, contra o mosquito, cara Meu Deus do céu Da puta Cara, que eu estou com a energia baixa, cara Eu só tenho um tanque Agora que eu aparei nessa Isso aí Vai, 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 vai Vai, olha e atira Só isso Olha e atira Porra Caralho Que merda Ah Vamos lá Mira Vai, 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 vai Vai Aí Estravei uma passagem secreta, hein Ah Ah, concentração Concentração Vai, 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 vai Ufa Vamos entrando aqui Acho que é passagem secreta, hein Não estava Discriminado ali no mapa Ah, vou pular Até agora não usei bomba para nada Bom, usei agora, né Eu estava reclamando agora, né Agora, né Agora usei, né Parabéns para mim Não, não vou entrar aqui não Está doido? Mais campo de força Que raiz é isso Meu Deus Que isso Vamos averiguar aí Olha, Sam Faça o meu favor Parece que ele está dormindo Hã? Não, um tiro forte nele Nem assim Dormindo que nem o neném Ok, então Para entrar aqui Nossa, que água feia Ou ela está poluída Sei lá Bom, vamos continuar andando Ah, tá Outro terminal para interagir, né Por isso que tinha paredes invisíveis ali Oh, claro, né Ih, rapaz Acordei o bichinho Merda Ah, não Mais daquele bicho Ah Caralho Eu já estou morrendo Tem que traçar um plano aqui E agora Será que eles vão vir para cá? Claro que eles vão vir para cá Vai tentar lhe dar um de cada vez Ai, caralho Ele quer vir Mas eu não vou deixar Esperar vir mais um aqui Depois a gente lida com o grandão Não, vamos lá Vai, vai, vai Matei o outro Ah, não Tem mais um, né Eu tenho o terceiro Pensei que eu matei o terceiro também Olha lá, olha lá Olha lá ele Ele não quer descer Estranho isso, né O foda, gente Aqui eu não posso recuperar a minha energia O que eu deveria ter feito Cara, esse jogo é muito imprevisível É cheio do chefe Subchefe Belelefe Óbvio É, claro, né Eu não posso subir, né Só através do buraco Que nem é tão secreto Opa, olha que legal Posso usar o... O que é isso? O que é que eu... Eu estou travado Samush Samush Ele travou Nossa, ela ficou travada Bom, vamos andando aqui Sorrateiramente Espero não dar de cara com o inimigo Ó, felizmente eu não... Eu consegui não dar de cara com ele Opa, opa, opa O que é isso? Vai, vai, vai Atira, atira Eu não vou tentar dar o... Overblast em cima dele É muito arriscado Mas pelo menos Eu já sei como lidar com ele Eu acho mais seguro Ir dessa forma Ele deu uma paradinha Ele vai querer Pular em cima de mim Eu não vou deixar Se ele pular em cima de mim Talvez eu morra, né Que causa muito dano Essa tarde Pronto Consegui sobreviver Agora eu tenho que lidar com um grandão Meu Deus Eu nem sei qual é que luta com ele Olha ele aí, ó Tá quieto ali Eu vou ficar atirando Ai, meu Deus Ah, viu, bocão Ah Bora Vou embora daqui Ah Jerônimo Caralho Concentração 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 Concentra Caralho Fiquei com um de HP Foi isso mesmo? Caralho, meu irmão Essa foi... Eu pensei que eu tava morto Por isso que eu deixei A Samus quietinha lá Então ainda tem jogo, hein Bom, qualquer coisa Parece que o chefe Não pode descer, né Então qualquer coisa Eu pulo pra baixo Ah Ah Meu Deus do céu Quanto bicho, cara Ai, meu Deus Vai Tem que atirar naquela bolsa, né Opa Soltou um... Um bafo azul ali Vamos lá Vamos lá Tá fácil Ai, meu Deus Vou só no charge bin Só no charge bin Tem que atirar na bolsa Na bolsa... Bolsa verde ali Na geleia Na geleia Dá pra atirar na boca dele também Ele tem dois pontos fracos Ó Desviei Ae! Até que esse não foi difícil, né? Mas aquela foi uma cagada das cagadas. Puta que pariu, hein? Nossa, quando eu achar um save station, vou abraçar, vou beijar, vou ficar lá direto. Opa! Marapuca de bicho aqui, mas bom, estão quietinhos, então deixa pra lá. Vamos lá, vamos continuando. Epa, estou escorregando. Ai meu Deus, mais parte de escorregar com o espinho. Vamos lá. Outro save station, né? Caralho. Ah, meu Deus do céu. Tem um lugar pra eu ir agora? Ah, estou chegando no lugar, né? Ah, meu Deus do céu. Ah, estou chegando no lugar, né? Passa a sua plataforma. Ok, então. Pessoal, então eu vou parar por aqui. Eu acho que está bom já, né? Por hoje. Que porra! Se bem que... Não, eu vou continuar. Está pertinho já do lugar. O jogo está até emocionante, então eu vou pra lá. Ué, estou preso? Por que eu não posso ir pra lá? Os bichos estão lá me esperando. Será que eu vou vir pra cá? Olha lá. Só um missile. Ah, pra eu vir pra cá. Vai abrir um rombo, né? Vai ter que usar a morph ball. Ah, bem inteligente, seu zerbotão. Vamos lá. Vamos tentar averiguar aí. Nossa, voltou a ficar escuro de novo. Puta merda. Não estou nem aí. Vou correndo aí, seguindo as luzes. Seguindo o coração das cartas. Ai, ai. Tem uma abertura aqui, hein? Entrei no lugar aqui. Ah, essas setinhas aqui. O general me falou nos comentários do primeiro vídeo, né? Que eu fiquei pensando que você queria dar alguma coisa. Ele falou que é um banheiro, né? Isso aqui. Que pra cá é feminino e pra lá é masculino. Mas masculino está tapado, né? Eu até agora acho que isso não é banheiro, né? Mas vamos lá. Ah, que isso? Ui. Caralho. Cara, que outro bicho. Meu Deus. Não estou preso aqui. Não, não estou preso não. Opa! Uh! Aqui tem que tomar cuidado no slow jump, né? Fica pendurado! Tomar cuidado pra não chegar junto desses bichos, né? É, é melhor ficar aqui. Dá pra entrar aqui? Não? Matar de primeiro, né? Hum. Ok. Agora pra vir pra cá, né? Ok. Upa, tem eletricidade ali. Cuidado com aquilo. Vai pra vir pra cá mesmo. Entendi essa parte. Ué. Quero subir, minha gente. Deixe-me subir. O que significa essa área, então? Descer. Uau. Que altura, hein? Ah, voltaram os bichos. Esses bichos sempre voltam. Meu Deus do céu. Coisa chata. Olha o banheiro. De repente aparece alguma coisa aqui. Cara, eu não acho que isso aqui seja banheiro. Não tem cara de... Opa! O que é isso aqui? Ah, peraí. Ela abriu mesmo? Nossa, quanta interação. O que é isso? Axel Charge? O que é isso? Ah, vai fazer você carregar mais rápido. Olha que legal. Dá pra abrir a porta? Abre a porta aí. Você abriu a outra? O que você não faz nesse? Aou. Vamos ver se carrega mais rápido mesmo. Bom, não sinto muita diferença, né? Bom, já que tá dizendo que carrega mais rápido, então tá carregando mais rápido. Sabia que esse banheirinho tinha alguma coisa. Bom, voltamos pra sala dos Valve Jumps. Particularmente eu não estou gostando disso. Porque eu não estou conseguindo... Filha da... Puta que... Não sei, eu vou deixar meu tiro carregado. Aí eu estouro os miolas dele. Ah! Saúde pra mim, hein? Será que dá pra olhar pra cá? Ah, mato no missão mesmo, também aí. É, até... Aqui não tem... Tem nada pra eu travar. Tem nada... Nada pra nada. Opa! Pra cá. Agora vem pra cá. Não dá pra subir aqui não. Ah! Vamos lá. Ah, dá pra eu tirar enquanto eu estou pendurado. Assim fica mais fácil. Óbvio, né? Então, isso quer dizer... Pera aí. Eu subi mais o andar aqui. Vamos ver se dá pra olhar mais alguma coisa aqui. Mas... Opa! Ah, tem que usar as permissões. Eu não tenho as permissões. E agora? Aí fica difícil, né? É, realmente. Então, não é... Não é pra gente estar aqui, né? Fazer o quê, né? Bom, óbvio que os bichos vão voltar, né? Eu vou ignorar todos eles dessa vez. Porque eu sou muito foda e eu posso. Bom, não adiantou muita coisa vir pra cá, né? Pelo visto. Tem um negócio muito estranho lá fora. Nossa, tem um girafão ali. Pô, mas não dá pra fazer nada, né? Não dá pra sair. Então, vamos voltar. Entra! E aí? Pô, aqui tá trancado. E agora? Ah, o bicho voltou. Bom, eu vou salvar a gente. Bom, dessa vez... Dessa vez eu vou salvar mesmo. Então, no próximo vídeo a gente descobre aí. Pronto. O que a gente tem que fazer. O que raios... E... Bom, me ajudem. O que eu devo fazer nessa parte, gente? Sério. Eu não quero ficar muito tempo preso pra ter que ficar cortando e tal. Senão o vídeo vai ficar muito chato. Então, me ajudem essa jogatina a ficar legal. Tá bom? Então, falou, valeu meus amigos e... Tchau!